A secretária de trabalho e assistência social do estado, Roseli Barbosa, abriu a terceira edição da campanha Março Sempre Mulher, que além de celebrar as conquistas, tem o objetivo de conscientizar e combater os problemas relacionados aos direitos femininos em todo o estado. Continuar com esse alerta, chamando as mulheres realmente para que tomem conhecimento dos seus direitos, a gente sabe que algumas coisas ainda precisamos melhorar muito, a questão da violência contra a mulher ainda é, por incrível que pareça, um número muito alto, não só no estado, mas no Brasil todo. Com o apoio de parceiros, a campanha vai desenvolver várias atividades ao longo do mês de março. Haverá um mutirão para as mulheres em situação de prisão Dona Maria do Ponto Meio, que em parceria com defesoria pública, faculdades e advogados voluntários, farão no dia 25 e 26 de março um mutirão de análise dos processos das mulheres Dona Maria do Ponto Meio. No dia 8 haverá na Assembleia Legislativa as ações do Ministério Público e da Sala da Mulher. E no Tribunal de Justiça eles vão desenvolver o segundo seminário da Lei Maria da Penha, Reflexões Buscando Soluções. Para a ordem dos advogados, para conquistar mais igualdade e respeito, é preciso estar atento a diversas questões. Aos índices de mortalidade materna, aos índices de AIDS sobre as jovens mulheres, aos índices que aumentam o número de tráfico de mulheres, principalmente de negras, atenta a questão da educação, porque em que pese a mulher esteja hoje com índice alto de educação, mas no mercado de trabalho ainda ela ganha menos. Então é um momento onde a gente tem que discutir isso. 8 de março, o Dia Internacional da Mulher será marcado pela repactuação do Plano Nacional pelo Enfrentamento à Violência contra a Mulher. E aí E aí E aí E aí Obrigado.